Fala pessoal, beleza? O que significa consistência? Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e perguntei assim Você considera uma pessoa consistente se ela fecha 6 meses de positivo? E a maioria esmagadora falou que sim, considera que um trader que fecha 6 meses de positivo é consistente. Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês que não. Por mais que a pessoa esteja 6 meses de positivo, ou às vezes 1 ano, 2 anos, não significa absolutamente nada. Principalmente aquelas pessoas que fazem técnicas que são erradas, como por exemplo, não usar stop loss, fazer preço médio, martingale. Às vezes a pessoa sem usar stop loss, ela pega uma fase muito boa no mercado e ela acaba acertando, a maioria das vezes. Mas quando o mercado é contra, e isso às vezes pode levar anos, a pessoa acaba quebrando. Para você ver se uma pessoa realmente é consistente, ou ela tem um histórico muito grande, de mais de 10 anos, alguma coisa assim, ou ela tem resultados de backtestes para ver se aquela estratégia dela realmente é consistente no longo prazo. Porque o mercado tem dois momentos, ou ele está lateral, ou ele está em tendência. Às vezes o mercado fica lateral por vários anos. Então se a pessoa opera, por exemplo, sem stop loss, ou fazendo preço médio, que vai para cima e vai para baixo, a maioria das vezes a pessoa ganha. Mas quando o mercado engata uma tendência, é onde a pessoa quebra. E esses movimentos assim, eles podem durar vários anos. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês aí, compartilhando na minha tela, para mostrar para vocês que mesmo a pessoa fechando dois meses, seis meses, dois, três anos, fechando positivo, não significa que a pessoa de fato é consistente. Então eu espero que você goste desse vídeo, né? Eu vou compartilhar na minha tela e vamos nessa. Valeu! Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, que vai ficar bem claro, como simplesmente você ter vários meses, ou às vezes até anos de consistência, consistência entre aspas, não significa absolutamente nada. Olha só essa conta aqui. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, de junho de 2021 até a data atual ali, 10 de janeiro, essa conta aqui estava com uma média muito boa, né? Uma média de 2,38% ao mês, o drawdown super controlado, né? Teve um lucro ali. Ok, mas essa pessoa aqui, que teve quase um ano de consistência entre aspas, poderia dizer que a pessoa era consistente? Não, absolutamente não. Porque essa conta aqui, dá para ver que está em linha reta. Ou seja, muito provavelmente a pessoa está fazendo preço médio. Como por exemplo esse caso aqui, ó. Quando essa linha amarelinha se afasta muito, está vendo? Está aqui, de repente já está aqui. Ou seja, durante vários anos, vários meses aqui, essa pessoa ficou levando meio que sorte, né? Entre aspas. Mas olha só, aqui que veio se nós pegarmos os meses, né? Você pode ver, né? Olha só uma sequência muito boa. Você pode dizer, nossa, essa pessoa é consistente. E olha só como poucos meses, ou às vezes até anos, não significa nada. Eu customizei essa performance aqui, para mostrar até a data aqui. Porque olha o que aconteceu recentemente, se eu botar todo o histórico. Opa, está saindo umas notícias agora, hein? Olha só. Perceba. Olha o que aconteceu. Toda aquela trajetória da pessoa, por causa de algumas operações erradas, olha o que aconteceu. Então, dizer que isso aqui é consistente, negativo. Então, quando você vê uma conta por aí que tem 3, 6 meses que está sendo positivo, o que está por trás? Será que a pessoa tem um backtest longo para realmente provar que aquilo que ela está fazendo é eficiente? Se essa pessoa que tivesse feito um backtest, por exemplo, com certeza ela teria visto que não é consistente. Lembrando que isso aqui é um robô, está vendo? De forma automática, está escrito aqui. Ou seja, se essa pessoa já tivesse feito o backtest no passado, ela saberia que esse tipo de estratégia aqui não funciona. Vou dar aqui para vocês agora outro exemplo. Olha só essa outra pessoa aqui. Estava 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses positivo. Fazendo uma porcentagem excelente, né? Tipo, muito acima da média. Dá para dizer que essa pessoa aqui é consistente? Jamais. Porque olha o que aconteceu num único mês. A pessoa vai lá e me perde 85% em um único mês. Vindo aqui de 6 meses positivo para no sétimo mês perder tudo. Ou seja, quando você fala em consistência, você tem que levar em consideração muitos e muitos anos. E como é que você faz isso? Ou a pessoa tem um histórico de muitos anos, ou a pessoa faz um backtest para ver se aquela estratégia dela realmente funciona. Então, pessoal, saibam separar o joio do trigo, como você me fala aí. Porque a consistência, ela vai muito além do que simplesmente você pegar alguns meses e alguns anos e achar que está sendo consistente. Porque de uma hora para a outra, naquele período que você fez ali a sua estratégia, pode ser que funcione. Mas a hora que o mercado muda, a estratégia deixa de funcionar. Eu vou dar outro exemplo para vocês agora de uma conta de quase 3 anos. Para mostrar para vocês que mesmo depois de vários anos, se a pessoa está fazendo as coisas erradas, uma hora vai dar ruim. Perceba essa conta aqui. Essa conta aqui, inclusive, ela passou pelo Covid-19. Mas, porque lá no Covid-19, essa pessoa poderia ser que estava posicionada na posição correta. Mas olha o que aconteceu aqui em agosto de 2021. Essa pessoa aqui, literalmente, quebrou. Então, perceba que mesmo fechando aqui vários e vários meses, anos, no positivo. Lembrando que esse aqui é um positivo, entre aspas, porque essa pessoa aqui, ela não usava stop loss. Então, o capital ia subindo aqui, mas o flutuante ficava assim. Ó, sempre, deixa eu botar aqui em vermelhinho. Flutuante sempre abaixo. Ou seja, como o MQL5, o FxBook, ele contabiliza apenas as ordens fechadas. Então, dava a falsa sensação de estar sendo constante. Mas, na verdade, essa pessoa aqui estava só perdendo. Até chegar um momento que levou stop out. Então, para você ter noção que, às vezes, você vê uma conta aí que fecha vários meses, às vezes anos positivo, não quer dizer absolutamente nada. Essa pessoa aqui, passou durante vários anos aqui. Nunca chegou a ter lucro, né? Porque o flutuante sempre é baixo. Mas, mesmo assim, existem aquelas contas que fazem martingale, preço médio, por exemplo, que elas até conseguem ter lucro. Só que um lucro temporário, né? Porque a hora que o mercado ir contra, a pessoa acaba quebrando. Então, pessoal, vocês têm que saber que, para ser consistente mesmo, de verdade, você tem que passar aí por uns 10, 15 anos de backtest no mínimo, né? Porque daí, sim, você passa por todos os ciclos de mercado. Todas as crises, claro que não todas, né? Óbvio que não, né? Mas, assim, você consegue simular o máximo de condições possíveis do mercado, né? Porque o mercado tem apenas, eu costumo dizer que duas direções, né? Ou ele fica lateralizando, não vai nem para cima nem para baixo, vai um pouco para cima, desce, vai um pouco para baixo, fica lateralizando. Ou ele engata a tendência, né? Uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Então, esses três ciclos de mercado aí, que são bastante fundamentais para você ver se realmente você tem uma estratégia eficiente. E nada mais, nada menos do que você fazer 10, 15, 20 anos aí de backtest para realmente você ver. E lembrando que, mesmo assim, mesmo tendo 20 anos, ainda assim, nada é garantido no mercado de renda variável. Porém, se você passa por 15 anos de backtest, por exemplo, a chance de dar certo é muito maior do que essas pessoas aqui que simplesmente nem fazem backtest. Porque se elas tivessem feito backtest, elas saberiam no backtest que esse tipo de operação não funciona. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o like, deixe o seu comentário. E é nóis! Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de